E aí, futuros gordos, beleza? Eu sou o Beto Cafeitas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo muito fácil de laranja na versão fit, numa versão low carb, pra você comer sem culpa. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal que durante toda semana tem vídeo aqui falando sobre dieta, receitas e emagrecimento. E pra você não perder tempo agora, tá? Eu trouxe pra vocês uma receita bem simples e mega fácil que você pode ver ela certinha aqui na descrição do vídeo e tá fazendo aí pra transformar aí os seus lanches, os seus cafés, tanto da manhã quanto da tarde da sua dieta, muito mais gostosas com essa receita. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei. Olha aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo que tem mais de 700 vídeos com esse tipo de conteúdo rápido pra você não perder tempo. Se quiser me conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina, me acompanha nas redes sociais. É isso aí. Até o próximo vídeo e Deixa de Ser Gordo. É nóis! Um abraço!